Aqui temos uma situação de um vidro que foi... tentaram abrir ontem a prestadora de serviço da casa. Ela não abriu corretamente, sem maldade, é claro, e acabou comprometendo uma roldana interna ali. Então, ao abrir, ela não chegou no lugar correto para abrir e fez o movimento de abrir. E quando ela fez o movimento de abrir, ela entortou a roldana, porque o tamanho desse vidro, ele formou uma grande alavanca, um grande alicate. Então, qualquer movimento, não precisa ser uma pessoa forte, qualquer criança que vá articular esse vidro numa posição errada, que ele esteja lá em cima, ele vai entortar o eixo, vai entortar o eixo que segura a alavanca, ou vai estourar o eixo que segura a roldana, ou a própria roldana. Então, aqui a única solução é trocar. Nesse caso aqui, nós vamos tentar trocar sem abrir o sistema, todo, senão teria que abrir o sistema ali, onde tem a emenda. Vamos tentar trocar pelo próprio buraco. Vamos ver se a gente consegue tirar a roldana e colocar a alavanca ali pelo próprio buraco que sai a externa. Vamos ver se a gente consegue tirar a roldana e colocar a roldana e colocar a roldana.